A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 9 a 15 Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena da qual havia expulsado sete demônios Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando Quando viram que ele estava vivo e fora visto por ela não quiseram acreditar Em seguida Jesus apareceu a dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros Também a estes não deram crédito Por fim Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Querido irmão, querido irmão, querida irmã Cada evangelista contou as aparições do ressuscitado a partir do seu ângulo de percepção do mistério de Cristo O Evangelho de São Marcos Foi escrito como uma espécie de carteira de identidade de Jesus Mas para saber quem é Jesus Os primeiros cristãos e nós também Mas ainda para nós vale isso Precisamos ter a coragem de acreditar Nas testemunhas que nos falam de Jesus O testemunho dado O ressuscitado é a fonte da compreensão O Senhor ressuscitado não é em primeiro lugar Para ser visto através de coisas extraordinárias O Senhor ressuscitado está presente na vida da igreja Nós não o vemos com esses olhos da carne Mas nós temos a certeza de sua presença Nele acreditamos E nós o reconhecemos como Senhor Deus nos dê esta graça De abrir os olhos do coração E assim compreendermos a presença do Cristo ressuscitado É palavra de vida eterna